Abre de ti, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar no céu, se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu um concheio pra supererói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé É campeão, vencedor Tentando a paz, faz teu valor Campeão, vencedor É só ser que te faz de noite ver Te encontro teu valor Tantos recursos, você pode quebrar A barreira, você pode ultrapassar E vencer Confião, vencedor Eu não vou, 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 vencedor Aplausos